Domingão, deu bom. Mais de duas mil pessoas saíram da cama mais cedo para correr e caminhar. Olha o ânimo da dona Olésia, quem diz que tem 74 anos? O sol bonito desse, né? E aí é bom a gente correr. Sempre ajuda um pouco na saúde, né? Essa vai ser a 12ª corrida que eu vou fazer. E se der para envolver a família toda na atividade física, melhor ainda. Hoje até a Luísa, de 7 anos, vai caminhar os 5 quilômetros. Nós estamos iniciando hoje. Minha mulher começou na corrida. Eu estou começando com minha filha agora. Nossa ideia é progredir cada vez mais. Mas a parceria é só no aquecimento, porque depois a mãe vai para a corrida de 10 quilômetros e o pai acompanha a filhota na caminhada. Aqui no final a gente se encontra. Juntos só aqui no aquecimento? Só. E um torcendo pelo outro? Pelo outro, sempre, né? Família sempre. Antes da largada, muito aquecimento, diversão com alongamento com as professoras e descontração. Ah, e a camiseta azul e rosa não é por acaso. Esse ano a corrida da Cacemes uniu duas campanhas. Pelo outubro rosa e pelo novembro azul. Esse ano a gente aproveitou que é final do mês de outubro, já fazer o mês rosa e o mês azul. Então eu acho que é uma grande oportunidade e a Cacemes tem a maior alegria de estar estimulando o esporte e a prevenção da saúde. E quem veio especialmente pra cá dar a largada foi o ex-jogador de vôlei campeão Marcelo Negrão. Vai correr também ou só vai dar a largada no evento? Não, só premiar, galera. Correr é que nada. Hoje é mais participar do evento, tem essa parceria grande da Cacemes com o Banco do Brasil. E eu como embaixador num projeto que a gente tem no Banco do Brasil, rodo o Brasil e o mundo inteiro fazendo essa parceria, participando de eventos. Então a minha principal função hoje é essa daí, mas correr, eu deixo durante a semana que é onde eu treino com mais calma. Eu não tenho coragem de correr com esse calor não, só vocês aqui que são muito corajosos. Com pouco mais de 10 minutos, os primeiros colocados já começaram a aparecer. E olha que curiosidade bacana, eles até tentaram chegar juntos pra dar empate. A subida foi um pouco difícil, mas na volta foi descida, deu pra soltar mais, chegamos bem. É, o espírito da amizade é o que manda mais, a gente tava junto ali, a gente resolveu chegar juntos também. Ficaria menos sofrido pra gente. É, mas não deu, a comissão julgou e o Eder ficou em primeiro. Pena pro Geraldo que podia ter sido o segundo colocado, mas com o desempate ficou em terceiro. Eu fiquei em terceiro, eu fiquei oito dias sem entrar na emissão do exército, daí por isso que eu fiquei um pouquinho pra trás ali, mas o objetivo agora é treinar, manter o foco e na próxima chegar junto com o pessoal da frente ali. E nos 10 quilômetros, na corrida principal, foi o Guilherme que se destacou. Meia horinha de prova e ele sobe no pódio. Percurso bom, só plano, um pouquinho de subida no final dele, mas percurso bom, tá bonito de ver a corrida, pé organizada, show de bola, gostei pra caramba.